Hoje é o terceiro e último dia de vestibular e como a gente tem acompanhado, os pais estão aqui pelo campus esperando os filhos no aguardo enquanto eles fazem a prova. Eu estou aqui com a Carolina, que tem dois filhos fazendo o vestibular esse ano. Carolina, como é que está o coração de mãe? Sempre nervosa, apreensiva para ver o resultado, mas eles estão tranquilos, os dois estão tranquilos. E como que eles foram na prova de ontem e na primeira? O João Francisco não quis correr o gabarito de nenhum dos dois dias, a Natália está indo bem, a mais velha está indo bem. E para qual curso eles estão fazendo? Direito e... esqueci agora como é que é... Relações Públicas. Direito e Relações Públicas. E eles escolheram esses cursos faz tempo que eles decidiram ou é mais assim, foi na hora? O que está fazendo pela Direito já faz tempo que escolheram. Relações Públicas foi agora porque ela já faz design na Unifra e aí ela está fazendo Relações Públicas agora. E qual a expectativa deles para a redação à tarde? Eles têm algum palpite? Comentaram contigo sobre o tema? Comentaram. Uma, ela acha que é sobre alimentação e ele... quer dizer, ele acha que é sobre alimentação e ela acha que é sobre obesidade, uma coisa assim. Mas a respeito da alimentação também, por função da alimentação. E os teus filhos, eles estavam se preparando há tempos? Como é que é? Não, esse que está fazendo aqui é recém terminando o terceiro ano. A Natália já estava fazendo faculdade, mas resolveu fazer agora, mas nada de preparação assim, cursinho não. Bom, então muito boa sorte para eles. Obrigada. Obrigada. Então é isso aí, nós vamos continuar acompanhando como que está a movimentação de pais e também de candidatos aqui pelo campus. Vitória Londero para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Vitória Londero para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Vitória Londero para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.